Eu sou Rafael Plauto, sou destreador de cães, sou proprietário da Plutus Hotel, Plutus Cresce. Hoje estou aqui na nossa creche na sede Patinhas de Francisco. Venho agradecer a Flávia Campos pelo curso maravilhoso, que eu adorei fazer. Ajudou muito em todos os nossos processos aqui. E indicar para você que ainda não tem a sua creche, está pensando em montar, ou para você que já tem uma creche, mas ainda está com algumas dificuldades em todos os processos que envolvem ter uma creche. Faça esse curso, as aulas são super didáticas, com muito conteúdo, muitas informações valiosíssimas. Além disso, o pós-curso tem o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente pode trocar várias informações, tirar várias dúvidas, contar com todo o apoio da Flávia Campos, que é uma excelente profissional. Recomendo fortemente, faça o curso você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.